Fala galera do YouTube, galera boa tarde galera, fazer mais um vlogzinho aqui para o canal galera, aqui é a Avenida Bom Pastor, deu sentido aqui galera, sentido o Capitão Mogolvera, aqui é o bairro do Bom Pastor, Zona Oeste, galera só lembrando hoje é dia 20 né, hoje hoje é dia 20 de abril, hoje é quarta-feira 2022, amanhã é dia 21 galera, amanhã é dia de Tiradentes né E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vou pegar aqui a Avenida Paraíba, galera Sentindo aqui à esquerda Sentindo Adolfo Gordo Galera, aqui é a roupa da esperança, né? Do meu lado direito Vamos entrar aqui na Adolfo Gordo 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 Galera, a imagem vai ficar um pouco escura, né? De frente para o sol Pegar aqui à direita A parte aqui, galera Eu costumo chamar de fronteira, né? Lado direito aqui Esperança Lado esquerdo Cidade Nova Cruzou aqui Essa parte aqui, galera Passou essa parte aqui Já é Cidade Nova, né? Já é a Avenida Solange Noves Avenida Central, né? O pessoal está no enxão Círculo Saturno Círculo Saturno O bairro aqui, galera Agora já é cidade nova, né? Também é zona oeste. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O buraqueiro aqui, galera, é eterna, né? A parte é aqui lá. Sempre que ajeita, estoura de novo, né? Os buracos abrem de novo. Galera, passou a linha aqui, já é mais um planalto, né? À esquerda. Descendo aqui pra direita é Felipe Camarão. Vou pegar aqui o sentido planalto, né? Que é o lado do lixão, galera. Aterros sanitários, né? É o antigo, antigo lixão. Vou pegar aqui a Avenida João Hélio, né? Mais um planalto. Atenida João Hélio, né? Atenida João Hélio, né? Atenida João Hélio, né? Atenida João Hélio, né? E, galera, a gente chama de Planalto 2, né? Que é a rua Antônio Freire Lebus. Vou pegar aqui à esquerda, galera, no sentido de Pitbull, né? A gente chama de Planalto 2, 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 né? É, galera, não é? É, galera, não é? A gente chama de Planalto 2, né? É, galera, não é? É, galera, não é? Obrigado.